PCF, pinte sem remover a ferrugem. Para começar precisaremos de PCF, escova de aço, pincel, recipiente plástico, tinta para acabamento, luvas impermeáveis e óculos de segurança. Com o auxílio de uma escova de aço, faça uma leve limpeza para remoção da ferrugem solta. Em seguida, enxague ou passe um pano úmido na superfície. Separe em um recipiente plástico a quantidade necessária de PCF. Aplique uma demão de PCF, cobrindo toda a superfície enferrujada. Repare que rapidamente a ferrugem é convertida em um fundo para pintura. Após 5 horas, aplique a segunda demão de PCF e aguarde 12 horas para a total conversão da ferrugem. Para finalizar, pinte a estrutura metálica utilizando uma tinta para acabamento. Pronto! Temos uma superfície pintada com rapidez e praticidade. O PCF transforma a ferrugem em um fundo pronto para pintura, descartando o procedimento de remoção da oxidação. É o único primer com proteção acrílica, conferindo maior resistência e adesão à tinta de acabamento. Após a total conversão do PCF, a superfície deve ser pintada com esmalte sintético, tinta epóxi ou tinta PU. E até a próxima!